Os times estão definidos, o Marechal vai à quadra com o Índio, Biro, Beto, Malcom e Dud, o técnico é o Beto Nunes, time do Marechal, da cidade de Marechal, Cândido Rondon. Time do Pato, que tá ali pertinho, também no Paraná, vai à quadra com Jean Wolverine, André Filipinho, Diego Belém e Varejão, o Paulinho Cardoso é quem treina essa equipe. A pita ao árbitro, começa o melhor futsal do mundo pra você aqui na LNF TV, na TV N Sports. Malcom tenta a finta, conseguiu, bateu por baixo, Wolverine! Se manda a equipe do Marechal, Malcom caiu, vem a bola pra área, pintou, Biro, chegou atrasado, desviou pra fora. Tá aí o Índio, olha como ele desceu, hein, tá na quadra de ataque, vai experimentar, rolou a bola, pintou, doide, ajeitou, furou! Tá sem goleiro, vem Pato, quem sabe pra fazer, Diego abriu, vem na velocidade, que linda a finta, vai pintar um golaço, a bola não entra! Trabalha Luan, boa bola, G com ela, abriu, bateu, defesa, essa do Wolverine! Olha aí, muito boa jogada da equipe de uma disputa, corpo a corpo, você tem aquele espaço ali pra não se machucar. Olha a tomada do Diego, bateu pra fora, perdeu o contato com a bola, arbitragem não deu, vai pra finta, Kixere bateu, Wolverine! Não tem nada, Marquinhos recebe de volta, tenta passar, apertou, G, bateu na trave! G, movimento, Marechal vem e bateu pro gol! Vem Índio com ela, o goleiro ajeitou, bateu! O Índio é ousado, ele sobe, dessa vez ele foi arco, Luan foi flecha, coloca na rede, venceu o Wolverine! Wolverine com ela, tocou no pivô, bom giro, o Filipinho pra empatar, girou, bateu em cima da marcação, de volta duas vezes! Tem pressa o Jean Wolverine, conexão foi boa, são três contra dois, Filipinho bateu, tira o Biro! Tirando bola mais uma vez, a equipe do Pato, Filipinho foi pra finta, boa jogada! Abriu pro chute, golaço! Filipinho, uma pintura, ele buscou o espaço, bateu lá na gaveta! Se manda mais uma vez o Pato, Andrezinho bateu! Olha como chega batendo a carteira o Diego, e aí o Andrezinho aproveita, bate no canto, o Índio não pôde fazer nada! E se manda de novo o Pato, abertura pra pintar o terceiro, o Índio em dois tempos fica com ela! Tem pressa o Marechal, tá perdendo agora, que boa abertura pra empatar! Pra empatar! Malcom! O Índio pega a bola e faz uma conexão com o Dud, né? Que o Dud fez uma assistência sensacional, né? Teve uma dobra em cima de marcação. Ali Marquinhos no fundo, o Índio saiu de cabeça, ela sobrou pra pintar mais um! A categoria, o Índio saiu, você vai ver, ele foi trabalhar como zagueiro, o Xande tava esperto, só na cavadinha, botou por cima! Biro, sai pra tabela, tentou girar, boa, finta, Malcom levou, pintou o empate! Uma bela jogada do Malcom, servido com açúcar e com afeto, Biro coloca na rede 3x3, Paulinho! Eu por pouco não pego o Jean aí no meio da quadra, né? E ia fazer o quinto gol, né? Andrezinho, a cavadinha, beijou a trave e sobrou! Gol! 4x3, você vai ver, Diego Belen na tabela, a cavadinha foi o que matou a marcação, você vai ver aí, ó! O toque, ela beija a trave! E aí o Mazeto aproveita, 4x3, Biro na bola! No fundo, a tabelinha, Gê! Ameaçou bater, só rolou, o Gê aparece, assistência do Dud! Vem tiro direto, Malcom, rolou do outro lado, jogada ensaiada, finta, o chute, sobrou! 4x3, que jogo maluco, que jogo é esse? Mais uma jogada bem ensaiada, deu certo o Dixon, que apresentão com os pés contra o ataque armado, rolou, ela passa! É, o Albina também se arriscando um pouquinho, né? Mas deu o passe!